E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Nerdzone E aqui eu vou pegar um companion Já que já pegamos a missão de White Run Vamos fazer, vamos cumprir Depois que a gente fizer essa missão O rei de White Run era liberar uma companion para nós E isso nos ajudará na missão de pegar as máscaras Acho que eu vou fazer uma série aí Pegando as nove máscaras da Dragon's Priest Alguma coisa assim, não sei como é que se fala isso É, rapidinho, deixa eu ver que magias eu tô Legal Acho que meu coelho tá bugado Tá, rapidinho, deixa eu só desblogar isso daqui Se não, não dá certo Deixar Flames em favorito Sparks em favorito Esse daqui de Restoration em favorito É, nenhum Power? Olha, como a gente é White Health A gente não tem habilidade de armas reduzidas Legal, gostei Vamos lá, acho que eu já desvoguei, né? Pronto Pronto, agora vamos lá pra Fox Barrel Eu vou indo lá pra Fox Barrel Quando eu chegar lá eu volto com o vídeo E... É ali, ó Pra quem não sabe chegar lá É só encontrar um caminho até chegar ali Bom, já volto E aí pessoal, voltei aqui Já cheguei em Fox Barrel E... Era pra ter uns bandidos aqui Que eu me lembro da última vez que eu vim aqui Era pra ter uns bandidos Aí Como a gente é White Health Eu acho que nossa magia é melhorada Dá mais dano Algum motivo Que isso? Tem cara atirando em mim Cadê? Parece, meu filho Cadê você? Ah, já parou de... Bom, fica só um sujo também É... Fox Barrel é a primeira dungeon que você tem que ir No... Skyrim Bom, na verdade você não tem que ir, né? Mas é sempre bom ir nessa dungeon Que ela... Dá bastante lição de estar Tem baú aqui Tem baú aqui Fox Barrel é uma ruinozinha Uma ruinozinha, não é bem grande a ruina Tem bastante bicho Bastante bicho não Mas tem bastante pegadinha Bastante armadilho Depois... Tem duas quase desenvolvidas Dentro desse jogo Desse jogo não Dessa... Dungeon aqui Essa parte aqui, ó É... Tem que seguir aquilo dali É ali Caiu ali, ó A parte dali caiu ali Aquilo dali É um golfinho Ou qualquer outra coisa Tem que colocar nessa ordem ali Isso daqui Cobra 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 Golfinho Senão vai sair um monte de flecha aqui De algum lugar Que eu não sei de onde Quando você ativar isso daqui Pronto, abriu Essas danjãozinhas É sempre bom ficar olhando o baú E etc Porque... Geralmente tem bastantes coisas Interessantes Nesses baús Vamo ver... Esse bicho daqui Adorou pra alguma coisa? Pois é Legal Eu nunca dei uma olhada nesse bicho Pra ver Bé, tem algum cara aqui? Ah tá O cara que tá gritando Se eu não me engano É ele mesmo Deve cair uma aranha gigante aqui Tranquilinho de matar E a mágica caindo ali Vamos a uma poçãozinho Essas poções também são Bastante Legal de se usar Esse esforço Esse bait aqui Você pode colocar na arma Que vai se usar Se você é um guerreiro Você pode colocar na arma E aí ela dá mais dano E etc Aí a gente tem que matar Esse cidadão Vou botar ele pra pegar fogo Já morreu? Olha Legal Essas aqui eu não vou olhar não Prego Tem que vir por aqui Que eu me lembro Aí vai ser Nascer uns mortos vivos aqui Nasce, 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 nasce Não estou sem tempo pra brincadeira Minha mágica está muito fraca Esse dele tem uma armadilha Muito cuidado quando vocês Foram passar por aqui Aqui não nasce mais morto vivo Não Mas pensei que não nascesse Aqui eu acho que não Não tem mais nenhum E pera Muito legal A gente vai morrer aqui Sem poder nem se defender Um, dois, três E já Ah Não Morri Caramba Beleza Vou voltar até ali onde eu morri Vou dar um pausa aqui E volto Rápido Falou Bom Voltei aqui pra uma gente Ai Que isso Nem tinha visto Esse da não Bom Eu não estou com os parques Equipados Na outra mão E Eu descobri que esse parque É muito bom Tinha um outrozinho aqui Bom Agora vamos passar por ali Tinha um outrozinho aqui Muito bom Nossa mágica Tá uma bosta Gente Não quer recuperar Morrer Bobalhão Bobalhão Ah Legal Tranquilinho Tranquilinho Aqui Aqui vai sair alguém Eu acho Não Ué Alguma coisa Se deixou Não Bom Vamos por aqui 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 Aí a gente tem que passar por aqui Dar a volta aqui Vai sair um esqueleto A gente vai encontrar um esqueleto Não esqueleto É um fogão Esqueleto Aí a gente vem por aqui Bom Não lembro muito dessa fase aqui Dessa parte Até porque eu não joguei muito Esse cara aqui é mais ou menos forte Ataque dele Acho que arranca bastante da gente Mas Tranquilo Nosso Raid É um Matar Olha um Baulho Tá vendo Ele tá tão escondido Podia ter mais coisa Bom Depois eu vou mostrar o Sistema de level up Disso daqui Desse jogo Porque É uma coisinha bem legal É um sisteminha bem legal Bom Desculpa Se o primeiro Vídeo Ficou ruim Porque É o meu primeiro Mas também Esse daqui É o meu segundo E Eu vou fazer o vídeo Da Das naves mágicas Acho que tem pessoal No canal do Hayara Que é O canal De Skyrim Também Posta bastante De Skyrim Mas Eles Que é Que é Que é Que é Que é Que é E Eu vou Fazer o vídeo Da Das naves mágicas Vou fazer Uma Máscara Por vez Quando A Clash de uma For muito Rápida Eu faço Outra Faço Duas No mesmo Vídeo Mas Se acalma Que Isso daqui Ainda Não Vai Acabar Eu sei Que Esse Vídeo Vai Ficar Meio Longo Quando a gente Vai Pegar O companion Lá De White Run Bom Aqui É por Ordem De Tamanho Que Eu Me Dei Primeiro É O Cazu Zinho Depois É Borboleta Esse É Uma Coruja É Uma Borboleta Esse Dali É O Urso Ó Eu acho zeker que vai abaixar Embaixar As 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 Bando de pássaro, ali também carinha, tem carinha forte aí, ah, qual é mano, ali é uma, tem uma Dragon Soul, que eu sei, que eu vou pegar a Dragon Soul antes, fica tudo escuro, isso daqui é a primeira Dragon Soul que a gente tem no jogo, morre, 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 mor Meu deus, eu vou morrer pra esse bicho Que isso? Bom, é pra usar shout? Vamos usar shout também Ah, tô sendo Dragon Storm Primeira Dragon Storm que eu pego daqui a pouco Vou mostrar pra vocês o dragão que a gente vai matar Dragon Storm, que é a missão que a gente tá fazendo Esse baúzinho aqui, que tem bastante óleo Bom, independentemente Eu esqueci pra onde a gente tem que ir, sabia? Ué Socorro Tô perdido Legal Perdido em Fox Barrel Novo filme Da Montadora de Skyrim Da fabricante de Skyrim Tem que passar por ali, será? Ah Acho que não é pra passar por aqui Bom, tem um baúzinho aqui Ah Lockpick quebrou Legal, muito bom Depois eu vou mostrar um programinha aí pra vocês de... Que ajuda na lockpicking Na... Quando você vai abrir alguma coisa ele Dá uma ajuda tremenda E aí eu aproveito e pergunto pra vocês Se vocês querem que eu use ou não Vai dar uma ajuda tremenda mesmo Muito bom Demais Vamos dar uma corrida E... É pra cá mesmo que a gente tem que ir, né? Bom, vou equipar a minha magia aqui Segurança Ha, não Ah Que isso, gente Que quest longa É A gente tá voltando? Ah não Tá Eu vou sair daqui Quando eu encontrar a saída eu volto Falou Hum... Agora Eu encontrei a saída Tinha que ativar isso daqui Qual o nosso burro? Agora Acho que é tranquilo Vai ter uma portinha ali? Não Não é uma porta É igual aquela Missão de Helgen lá Bom, agora eu vou entregar lá a missão Quando eu chegar em... White Run e pegar a próxima missão Eu volto Falou? Bom, cheguei aqui em White Run Na porta do castelo que a gente vai entregar a quest E aí a gente pega a quest do primeiro e segundo dragão na verdade que a gente vai encontrar no jogo Espero que o cidadão não esteja dormindo Ah, legal Tá dormindo Dormiu Bom Vou Seguir Ah não A gente tem que entregar pra esse cara aqui Legal Ah Dragonstone de Bleak Falls Barrow Se... That... My... So... Your information was correct after all And we have our friend here to thank for recovery Muito legal Agora a gente vai sentar aqui Sentar e esperar Sentar e esperar Pra quem não sabe como abre esse dali Apertando T Apertando T Ele descendo? Não Não Qual é? Ele ainda não tá ali Vamos acordá-lo Ah Ele aí Ué Por que ele não quer falar comigo? Então desce meu filho Será que ele tá bugado? Será que ele tá bugado? Não O que é isso? Ah tá A gente vai ter que ir pra... Matar o dragão E ele tem que falar com esse carinha aqui Ah Ah Não tem nenhuma cadeirinha onde a gente pode se esperar né? Não tem nenhuma cadeirinha onde a gente pode se esperar né? Xiii Segui a farinha? Que negócio Segui a farinha? Guarde 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 Não tem que estar falando Não tem que estar falando Não tem que estar falando Bom É... Ele e a Lydia? Não A companhia que a gente vai pegar a Lydia Ela vai falar com a gente Depois que a gente tiver feito essa missão Ela vai tá lá na portinha Vou mostrar pra vocês É... Corre meu amigo Tem tempo todo não Bom Eu vou dar um pausa ali na... Aqui no vídeo de novo Acho que vocês já estão cansados de... Eu dar pause no vídeo né? Bom Mas... Vou ter que dar Quando ele chega lá no dragãozinho eu volto Bom Chegamos aqui Ali estão os soldadinhos Nossa olha a galera que vem Haha Vai aparecer um dragão aqui Ah ele vai aparecer quando a gente estiver lá dentro Legal Dragão é engraçado Olha ele vai aparecer quando a gente estiver aqui Olha ali o Fox Barrel ali Aí ele tá dando uma... Tá falando ali alguma coisa que eu não li Desculpem aí Pra quem não sabe inglês como eu Às vezes eu consigo traduzir alguma coisinha Às vezes eu não consigo mais Esse cara é... Pra quem não sabe inglês É jogando na raça mesmo Bom Aí vai aparecer o dragãozinho Geralmente quando tem terremoto assim perto É que tem dragão perto Então... Fica a dica aí pra quem Não gostar de encontrar o dragão Eu gosto de usar arco e flecha Deixa eu pegar o dragão Meu arco e flecha é uma bosta Ah... vou na mágica mesmo Cadê você dragãozinho? Oh... Olha o dragãozinho Eita... 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 Calma dragão Sou seu amigo dragão Meu... sou seu inimigo Raaaaaah Vai... Se você põe lá eu te mato Ah... tem um magozinho ali O que é isso mesmo? Vem cá... Vem cá... O dragão O dragão Cadê você dragão? Opa... Eita... É... Opa... 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 É legal... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A missão é isso? A gente tem que entregar ali a missão? Dá um fast travelzinho. Cadê? Cadê? Ah, beleza. Bom, vou chegar lá e volto com o vídeo. Outro dragão? Ah, não, gente. Não entregar não, por favor. Não entregar não. Acho que a gente fica se olhando mesmo. Tá, beleza. Vou fazer o vídeo. Bom, voltei aqui. Vamos entregar a missão ali pro rei. Ei, tisão. Não. Legal, agora... A Ligy, se eu não me engano, não vai estar chorando com a gente. Ué, tem que falar com ele de novo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente é o Thane of... Dragonborn. Tane of Whiterung. Aí tem que a gente pegar a Ligy ali. Olha a Ligy ali. Oi, Ligy. Oi, Ligy. Oi. Pronto, agora ela vai seguir a gente. Vai ajudar a gente nas batalhas. Ela é especialista em arma de uma mão. Bloqueio. Arco. Arco e flecha. E o bom dela é que se você não matar ela, ela sempre vai ficar revivendo. Bom, esse foi mais um vídeo da análise. Mas não, desculpem ter tomado um tempo de vocês e desculpem também ter morrido duas vezes. E... Nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo já tem uma coisa preparada aí que eu acho que eu não... Bom, eu nunca vi no YouTube, mas... É... Não é muito... Ah, é importante. De qualquer maneira é importante. Muita gente quer saber. Tchau, tchau.